Olá! A nossa situação do miacara hoje Tudo aqui fica enxerado baixo E agora já com o nosso frio Nessa água pé Acontece ficar É contra a situação Muita vontade vem com o rio mesmo Que saiba toda vez né Mais do que desce Se eu começar com a palha de trume Agora o água pé chegando mais Veja aí nas imagens aí ó O água pé se torcendo a todos O água pé se torcendo a todos